Bom dia! Mais um momento nós estamos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. Ganhar é bom, não é? Perder, ninguém gosta. Já pensou quando Deus ganha alguma coisa de nós? Ele também se agrada. A Bíblia diz que nós precisamos investir tempo no Senhor. Clamar a Deus enquanto se pode achar, afinal de contas, esse é o tema da nossa campanha. Nós andamos tão largados, não queremos entregar nada para Deus. O pouco que fazemos é reclamando. Que tal hoje você fazer algo diferente? Tirar um pouco do seu dia para orar, para cantar, visitar um hospital, um asilo, um orfanato, um presídio. A obra social não leva ninguém para o céu, mas a obra social alimenta a nossa alma de amor, sabe? Quando a gente se preocupa com o próximo, a gente consegue sentir Deus com mais facilidade. Sabia que Deus ama você e Ele conta contigo? Tem muitas horas que Deus fala comigo, Virginia, pare de correr, tire um tempo para mim. E eu sempre digo como você diz, ai Deus, preciso trabalhar, tenho tanta coisa para fazer. E Deus fala, Virginia, eu trabalhei em seis dias, no sétimo descansei. Você precisa descansar também. O nosso descanso não é simplesmente deitar numa rede e colocar as pernas para cima. Descanso da alma, do espírito é adorar ao Senhor, declarar a Ele a sua bondade, enquanto a gente tem oportunidade de buscá-lo. Os mortos não louvam a Deus. Então eu estou falando isso para pessoas que estão vivas. Se você está vivo, tem esse privilégio, aproveita, canta, adora ao Senhor, glorifica o nome dEle, exalta Ele de todas as formas que você puder. Porque quando nós fazemos isso, até o vento que sopra forte nos favorece. Quer ser abençoado? Sirva a Deus, obedeça a Ele e adore ao Senhor. Os passarinhos, meninos, os passarinhos acordam de manhã cantando, sabe, os canários, até os pardal. E a gente, já amanhece o dia murmurando. Vamos trocar, vamos fazer um, vamos inverter e vamos fazer um teste com Deus? No lugar de murmurar, tem até o hino da harpa que fala, ó. Em vez de murmurar, escanta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual justo levar-te para os céus. Canta um hino, troca a reclamação por uma adoração. Você vai ver como o seu dia vai ser melhor, as coisas vão fluir de uma forma diferente e você vai ter mais paz. Hoje é sábado, 6 de julho de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Tá gostando da campanha? Sabe qual é o meu prazer? É te ensinar, te ensinar a crescer. A Bíblia diz que quando nós voltamos de Jerusalém, estávamos como os que sonham, com os seus feixes amarrados, juntados. Posso te dizer, hoje foi um dia que eu acordei, olhei pro céu e disse, será que tudo que eu estou vivendo é realidade ou é sono? De onde eu venho, de onde eu saio e o que Deus fez na minha vida, posso dizer que eu vivo sonhando. Você pode viver assim também. A chave da sua vitória está mais perto do que você imagina. É só você parar e ouvir a voz do Senhor. Essa chave que você tanto precisa, chegará nas suas mãos também e você vai fazer igual eu. Será que é sonho ou realidade? Isaías 55, verso de número 6, diz assim, Buscai vós ao Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. E vocai-o enquanto ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho. E o homem injusta os seus pensamentos. E permita-o retornar para o Senhor. E ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, Deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, Porém molha a terra e a faz produzir e brotar, Para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, Porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo. E ela prosperará na coisa para a qual eu o enviei. Já falei para você várias vezes que a nossa palavra tem poder. Hoje eu quero exercitar isso com você de novo. E eu quero parabenizar a você que já se inscreveu na mentoria, no curso, Quebrando o Espelho do Mal. Você que não se inscreveu ainda, querido, faz a sua inscrição. Vai mudar a sua vida. Você vai ver as coisas de outra forma. E eu também te ensino no curso a como mudar a sua mentalidade Para receber o que Cristo tem para você. Isaías vai dizer, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Será que você que me assiste todo dia, tem buscado a Deus? Ou você busca a chave, a resposta, o milagre, a surpresa? Mas Deus não precisa buscar. Hoje eu estou aqui para te dizer Que nós precisamos, manhã após manhã, Buscar a presença do Deus Altíssimo. Quando nós buscamos Ele, Nós entramos dentro do centro da sua vontade. O salmista disse, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Me leva a águas tranquilas. Por que que o salmista falou isso? Davi entendeu Que viver na presença de Deus Era a melhor escolha que ele poderia fazer. Estar com o Senhor Era o melhor lugar onde ele poderia estar. Eu posso viver a vida do meu jeito? Posso. Posso caminhar pelo caminho que eu quiser? Posso. Mas vou te avisando, não vai ser bom. Porque quando eu entendo Que eu preciso buscar a Deus, Eu começo também a entender O manual de instrução de vitória. Você sabia? Existe um manual de instruções Para a nossa vitória. Para que a chave venha para a minha mão Para a sua mão Eu preciso manusear O manual Estudar E não esquecer Quais são as instruções, bispa? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Obedecer a palavra do Senhor. Ter fé inabalável. Uma pessoa que tem fé Por menor que ela seja Ela se conscientizou De que Deus existe. E se Deus existe Ela existe por causa de Deus. E se ela existe por causa de Deus Ela tem prazer na lei do Senhor. E quando eu me conscientizo disso A Bíblia vai dizer Que eu deixo o meu mau caminho. Se você está me assistindo E você ainda continua cometendo Os mesmos pecados Eu vou te dizer Você não conheceu o Deus de verdade. Quem uma vez conhece ao Senhor Não consegue viver sem Ele. Não consegue agradar Ao homem E desagradar a Ele. Não. Quem conheceu o amor de Deus Tem prazer em estar com Ele Em beijar Ele Cheirar Sentir o cheiro do Senhor E isso é possível, Bispa? Claro que é, querido. Deus tem uma chave de vitória Pra sua mão. Mas a maior chave Pra que tudo aconteça Pra que tudo venha É a minha intimidade com Deus. Isaías vai dizer O homem injusto Ele vai limpar os seus pensamentos E ele vai se permitir E ele vai se permitir voltar ao Senhor E o Senhor vai ter misericórdia dele Você está me assistindo agora E dizendo Bispa, eu roubei Eu matei Eu traí Eu aduterei Eu fiz tanta coisa errada Olha pra mim Não tem problema Jesus fala pra você Essa manhã Do jeito que você está Vem a mim E eu vou receber você E ele diz assim, ó Eu tenho um plano perfeito Pra tua história Claro Que Deus Quando nós o abraçamos E nos deixamos Ser cuidados por ele Ele vai tirar pessoas Do nosso caminho Coisas que nós achávamos Que ia acontecer Não acontecerão Coisas que a gente nem esperava Essas acontecerão Sabe por quê? Porque quando eu me dou Para Deus Eu começo a viver Os pensamentos dele Para mim Que são maiores Que os meus Quando eu digo Sim pra Deus Eu começo a pisar Nos caminhos Do Senhor Que são melhores Do que os meus Quando eu falo Pra você Que quando eu Fiz um voto Um pacto Com Deus Eu abri mão Do meu livre arbítrio É sério isso A maior escolha Da minha vida A mais difícil Foi escolher Na minha vida sentimental Quando Deus falava Pra mim Se você for por aí Virgínia Você vai se dar mal Vai dar ruim pra você Um dia eu disse Tá bom Senhor O que tu queres Que eu faça Eu quero que você Se purifique Esse não é o caminho Que eu tenho Pra sua vida Esse não é o projeto O sonho Que eu tenho pra você Abra mão Virgínia Ai Abrir mão é difícil Abrir mão nunca é fácil Porque a gente Quer viver do nosso jeito Eu costumo dizer que Tem duas áreas Da nossa vida Que traz um impacto Terrível em nós Sentimental A vida sentimental De um homem De uma mulher Capaz de devastar Ou de levantar E a vida financeira O dia que eu olhei Pra Jesus E eu disse Tá bom Eu vou deixar Tudo isso aqui Pra trás Eu vou viver O que o Senhor Tem pra mim Queridos Foi tão difícil É tão difícil A gente abrir mão Do que a gente gosta Do que a gente quer Do que a gente planeja Mas hoje Quando eu olho pra trás Eu penso Valeu a pena Sabe por que eu estou aqui Todos os dias Eu quero que você Que me acompanha Olhe pra trás Um dia e diga Valeu a pena Eu abri mão De tanta coisa Mas Deus me honrou Eu sofri Durante alguns meses Sofri, chorei Gritei Urrei Mas hoje eu olho E digo Nada se compara Do que viver Com Deus Eu estou vivendo Os sonhos Do Senhor Para a minha vida Se você Que me acompanha Tiver coragem De dizer pra Deus Sacrifico Os meus sonhos Sacrifico A minha vontade Pra viver a tua vontade E os teus sonhos Eu quero orar Por você agora Pai amado E querido Eu vou tocar O meu chofar Senhor Quebrando agora Os sonhos E projetos Dessa pessoa Que decide viver O que tu tens Pra ela Assim como eu Chorei e sofri Sei que também Não será fácil Pra ela Mas sei que ela Vai superar E um dia Assim como eu Ela vai olhar E dizer Valeu a pena Dê força a ela Dê coragem Segura nas mãos dela Pai E não deixe ela Desistir Que ela possa Lembrar em todo o tempo Que ela não está só E lá no futuro Ela vai lembrar De que o Senhor É com ela Segurou nas suas mãos E a favoreceu Quando ela mais precisava Feche os seus olhos Feche os seus olhos Feche os seus olhos Você vai ver O quanto valerá a pena Servir a Deus E fazer o que Ele Se agrada Das nossas vidas Você que me acompanha Costuma ter o hábito De não prosperar em nada Tudo você perde Tudo se quebra Tudo dá errado Às vezes Nós dizimamos Em terras Que não são boas Eu estou fazendo Uma prova Com Deus E com você Que me acompanha Porque se Deus É na minha vida Tua vida prosperará A partir do momento Que você me escuta Que você faz Os votos Das campanhas Que você dizimar Uma prova De três meses Aqui no ministério Que o teu nome Está aqui dentro Da mirra Quero orar por você Porque a Bíblia diz Que quando nós Devolvemos O que é de Deus Ele nos honra Em Malaquias A Bíblia vai dizer Que é a única área Que Deus nos permite Fazer prova dele Seja um dizimista Do ministério Três meses Faça votos Das campanhas Depois Quero que você me conte O que aconteceu Na sua vida Porque eu sei Que chaves Serão entregues Para você E você prosperará Faz uma prova Com Deus O PIX Do ministério É 40 358 6800 7000 Contra 56 Nossa música Yeshua Deus que cura Yeshua Deus que salva Maranata Vem Jesus Cante comigo hoje Em todas as plataformas digitais Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer o rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra A palavra do dia Eu sou a bispo Virgínia Arruda Do ministério A palavra do dia E eu tenho um convite Para você Está solteiro? Está solteira? Divorciado? Viúvo? Separado? Olha Projeto Quero casar Da minha amiga Natália Varela Em parceria com o ministério A palavra do dia Quer casar você Nós preparamos um curso Uma mentoria especial Para você Que mora em São Paulo Dia 24 de agosto Você vai poder participar Conosco do projeto Quero casar Em São Bernardo do Campo Na sede do ministério A palavra do dia As inscrições São limitadas E você pode clicar Aqui no QR Code agora Ou clicar no link E fazer a sua inscrição Por um valor simbólico Nesse dia também Um Coffee Break maravilhoso E sorteio de muitos brindes Projeto Quero Casar Levando você Para o altar Vem comigo Que é só bênção Exua Deus que salva Exua Deus que cura Para